Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. Onde a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 10 de maio celebra a igreja a vida desse grande santo, São João de Ávila A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos Comemoração do Santo Job, homem de admirável paciência na terra de Us Em Mira, na Alícia, na atual Turquia, São de Oscórides, mártir Data da morte incerta Em Lentine, na Sicília, região da Itália, os santos Álfio, Filadélfio e Serínio, mártires Morte no século III Em Roma, junto à Via Latina, São Gordiano, mártir, que foi sepultado na cripta onde já anteriormente se veneravam as relíquias do mártir Santo Epímaco Morte no ano 300 Também em Roma, a comemoração dos santos IV e V, mártires Morte no século IV Na Irlanda, São Congal, Abade, que fundou o célebre Mosteiro de Bangor e sempre procedeu como pai sábio e guia prudente de uma grande pléiade de monges Morte no ano 622 Em Taranto, na Apulha, região da Itália, São Cataldo, bispo e peregrino, provavelmente oriundo da Escócia Morte no século VII Em Borges, na Aquitânia, atualmente na França, Santa Solangea, virgem, que, segundo a tradição, se sujeitou ao martírio para conservar a castidade Morte no século IX Em Pontois, junto de Paris, na França, São Guilherme, presbítero, natural de Inglaterra, que foi para o coinsigne pela sua piedade e zelo das almas Morte no ano 1195 Em Pádua, no Vêneto, região da Itália, a Beata Beatriz de Este, virgem, que fundou o Mosteiro de Gêmula nas Colinas Elganeias, e no breve tempo da sua vida monástica, percorreu um caminho árduo de santidade Morte no ano 1226 Em Sena, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o passamento do Beato Nicolau Albergatti, bispo de Bolonha, que entrou ainda jovem na Ordem Cartusiana e, ordenado bispo, ajudou muito a igreja com o seu zelo pastoral e as suas missões apostólicas Morte no ano 1443 Em Zagreb, na Croácia, o Beato João Mers, que, tendo se dedicado aos estudos humanísticos e ao ensino, deu aos jovens um preclaro exemplo de educador fundamentado na fé em Cristo e de leigo cristão empenhado no progresso da sociedade Morte no ano 1928 Em Cremona, na Itália, o Beato Henrique Recuchini, presbítero da Ordem dos Clérigos Regrantes Ministros dos Enfermos, que prestou serviço com profunda simplicidade aos doentes nos hospitais Morte no ano 1938 São João de Ávila arrebatava multidões A pregação se ordenava principalmente seu estudo, sua oração era o fogo no qual temperava o espírito para o púlpito, e suas cartas não eram mais que sermões escritos São João de Ávila, Santuário de São João de Ávila, Montila, Espanha Por volta das duas horas da madrugada uma multidão crescente começa a deslocar-se rumo à igreja para conseguir tomar lugar antes do amanhecer O que acontecerá? Por que tanto alvoroço em horário tão inusitado? Alguns habitantes menos informados saem às janelas inquirindo a causa daquela movimentação E uma única resposta recebem dos apressados transeuntes O padre Ávila vai pregar O padre Ávila vai pregar Mas o sermão se daria apenas pela manhã Quem seria este padre Ávila, a cuja passagem enchem-se, desde cedo, as catedrais, os templos e até as ruas, a ponto de muitos chegarem a subir nos telhados para vê-lo ou escutá-lo Uma infância penitente João de Ávila era filho de Alonso de Ávila e Catarina Gijon, casal honrado e abastado de Almodóvar de Ocampo Antes de seu nascimento, sua mãe empreender a penosa Romaria Hermida de Santa Brígida situada numa serra greste não muito perto da cidade, descalça e com um silício, a fim de implorar o dom da maternidade Tão devota a prece foi ouvida e na festa da Epifania do ano de 1499 vinha à luz este menino, que marcaria a época e seria elevado à honra dos altares e ao doutorado da igreja Na mais terra infância, João iniciou uma precoce via de assésia e penitência Aos quatro anos de idade, viajaram seus pais em peregrinação ao Santuário de Guadalupe, em Cáceres, e o deixaram com os vizinhos amigos Qual não foi a admiração dos anfitriões quando, no meio da noite, o encontraram deitado no chão, sobre uns toscos gravetos que havia juntado? Com apenas dez anos pediu aos pais que lhe arranjassem uma gruta num aposento afastado da casa, para lhe levar uma vida solitária, em ambiente propício para suas orações e sacrifícios Deixando edificados os clérigos e os habitantes do lugar. Este local é conhecido até hoje como a Gruta das Penitências Descortina-se a vocação de pregador Ao completar quatorze anos, partiu para Salamanca, a fim de cursar direito em sua famosa universidade Depois de quatro anos de estudo, a providência quis chamá-lo a si de uma forma sui generis Durante uma festa de toros y canas, Nosso Senhor o fez sentir vivamente o vazio das coisas terrenas e a necessidade de preocupar-se com a salvação eterna Tomado pela graça, retirou-se da festa disposto a entregar-se por inteiro a Deus Abandonando os estudos, retornou à Gruta de sua infância em 1517, com o objetivo de reinsetar a antiga vida de recolhimento, e durante três anos dedicou-se à contemplação Era notável sua mortificação e penitência, além da sido a frequência aos sacramentos e muitas horas de adoração a Jesus sacramentado Nessas circunstâncias, um franciscano amigo da família, com receio de que a grande vocação que vislumbrava em João não se desenvolvesse, o aconselhou a estudar teologia na Universidade de Alcalá de Nares, para que com suas letras pudesse servir melhor a Nosso Senhor em sua igreja 2. Aceitando o convite, João cursou primeiro artes e lógica, depois a ciência sagrada, e ascendeu ao presbiterato em 1526 Havia ele recebido uma considerável herança de seus pais, falecidos antes de sua ordenação sacerdotal Tomado pelo ardente desejo de ser missionário no então pouco conhecido continente americano, vendeu todos os seus bens, distribuiu o dinheiro aos pobres e se ofereceu para acompanhar o recém-nomeado bispo de Tlaxcala, no México, Dom Julián Garcés Como prelado partiria do porto de Sevilha rumo ao Novo Mundo, para lá se dirigiu João, disposto a lançar-se na ousada missão Enquanto esperava, dedicou-se a pregar na cidade e nas vizinhanças Ali reencontrou o venerável Fernando de Contreiras, seu antigo companheiro de estudos em Alcalá Admirado com o fervor e a oratória do jovem clérigo, pediu-lhe ao arcebispo, Dom Alonso Marique que fizesse com que João de Ávila permanecesse na Espanha a fim de pregar o Evangelho em terras ibéricas tão necessitadas de almas apostólicas como aquela O eclesiástico acolheu a sugestão e, em nome da santa obediência, ordenou-lhe que ali continuasse Abrindo mão de seu sonho, atendeu prontamente a ordem recebida, pois reconheceu nela os desígnios de Deus a seu respeito Atraindo multidões O primeiro sermão feito por ordem do arcebispo foi naquele mesmo ano de 1526, na Igreja de São Salvador, em Sevilha por ocasião da festa de Santa Maria Madalena, diante de autoridades religiosas e civis Subiu-lhe ao púlpito tremendo e, no entanto, foi esta uma de suas melhores prédicas Começava para João de Ávila um labor missionário no qual foi incansável De suas pregações não havia quem saísse indiferente As homilias duravam cerca de duas horas e ninguém se cansava ou reclamava, tal era a atração que exercia sobre os fiéis Ricos e pobres, jovens e anciãos, justos e pecadores, todos acudiam para ouvi-lo As exortações que fazia pareciam fazer eco à imitação de Cristo e atende às minhas palavras Que inflamam o coração e iluminam a inteligência, levam à compunção e infundem muitas consolações Por que ele atraía tanto? Uma das razões da fecundidade de suas práticas vinha do fato de eles preparar diante de um crucifixo, genoflexo, em oração Significativo é o testemunho de um de seus principais biógrafos a respeito deste apostolado Quando ele prega, se enchem as igrejas, e faz também seus sermões nas praças públicas As pessoas ficam compostas e se moderam apenas ao vê-lo, vive pobremente, não aceita esportulas nem esmolas por seus sermões E se algo querem dar-lhe roga que entreguem aos pobres É humilde, paciente, muito zeloso do bem dos próximos, organiza coletas para ajudar os necessitados e manter os clérigos estudantes Instituições de ensino, discípulos e seguidores São João de Ávila reuniu em torno de si um grupo de sacerdotes que, elevados por suas virtudes e exemplo Colocaram-se sob sua influência e com ele fundaram vários colégios de clérigos Estavam eles a serviço do arcebispado, e tinham por objetivo a formação da juventude Sobretudo daqueles que se preparavam para o sacerdócio Entre estes colégios, que depois do concílio de Trento se transformariam em seminários conciliares E ficaram famosos o de Santa Catarina, o dos Abades e o de São Miguel, em Granada Nos colégios avilinos se aprendia não tanto a gastar os olhos no estudo quanto a fazer calos nos joelhos, em oração Em carta a um de seus discípulos, recomendava ler os escritos de São João, São Paulo e Isaías E, se necessário, recorrer a algum intérprete santo destas obras, especialmente Santo Agostinho E acrescentava, ponha-se diante de um crucifixo e entenda aquele em tudo, porque ele é o todo e tudo a pregoa, lore, medite e estude A seus discípulos aconselhava também a robustecer sua vida espiritual através da frequência à confissão e à sagrada comunhão E, se possível, nunca deixar de fazer duas horas de oração mental sobre a paixão e os novíssimos, de manhã e à noite Desta forma, o dar-se ao próximo seria um transbordamento da vida interior Recomendava-lhes maior apreço à oração que ao estudo, pois assim aprenderiam a verdadeira arte da pregação e alcançariam melhores frutos apostólicos Ensinava que não lhes bastava subir ao púlpito só com piedade, deviam ter fome e sede de conquistar almas para Nosso Senhor Sua influência transcendeu o âmbito dos colégios A Universidade e o Real Colégio de Granada, por exemplo, fundados pelo Imperador Carlos V, devem parte de seu brilho, se não de sua ereção A solicitude e as orientações do venerável mestre João de Ávila, em quem se apoiou o Dom Gaspar Ávalos de La Cueva, arcebispo metropolitano incumbido pelo soberano de ser o patrono, redigir os estatutos e escolher os professores destas duas instituições educacionais Fundou João de Ávila, ainda, a Universidade de Baeza, em Jaim, a qual foi importante ponto de referência durante séculos para a formação qualificada de clérigos e seculares Grande Provação Movidos pela inveja e aproveitando-se de certas afirmações suas susceptíveis de uma má interpretação, em 1531 alguns eclesiásticos o denunciaram ao Tribunal da Inquisição, de Sevilha O ardoroso pregador foi encarcerado e submetido a sucessivos interrogatórios durante vários meses Mesmo no cárcere seu zelo apostólico não lhe permitiu ficar inativo, além de escrever numerosas cartas a seus filhos espirituais e a várias pessoas que lhe pediam uma palavra Reformulou a antiga tradução espanhola da imitação de Cristo Neste período de provação confidenciou a Frei Luís de Granada, concedeu-lhe Nosso Senhor, de modo muito íntimo, a penetração e o conhecimento dos mistérios da redenção, do amor de Deus aos homens E pôde comprovar quão grande é a recompensa reservada aos justos após suportarem com alegria as dificuldades nesta vida Tão eminente graça levou-o a considerar bem-aventurada aquela prisão, pois nela aprendeu, em poucos dias, mais que em todos os seus anos de estudo Foi sob tal impulso que começou a escrever sua obra magna de espiritualidade, o Alde, Filia e Maravilhosa Síntese da Vida Cristã, concebida por Ávila como uma participação da alma no grande mistério de Cristo Em meados de 1533, o Tribunal da Inquisição o absolveu, tendo em vista a perfeita ortodoxia de seus ensinamentos e a falta de fundamentos para todas as acusações levantadas contra ele Sua saída da prisão foi marcada por uma missa solene na igreja de São Salvador Quando subiu ao púlpito, começaram a soar as trombetas e os fiéis o aclamaram com grande entusiasmo São João de Ávila, um santuário de São João de Ávila, Montila, Espanha Relacionamento entre santos Inúmeras foram as conversões operadas através dos sermões cheios de um são deste varão apostólico Inclusive de almas que a igreja inscreveria, mais tarde, no catálogo dos santos Célebre é o fato ocorrido em Granada no dia 20 de janeiro de 1537, festa de São Sebastião Falava João de Ávila sobre a felicidade de sofrer por Cristo Jesus nesta terra, para participar de sua glória no céu Traçou-lhe um quadro tão atraente das castas delícias da virtude e da desgraça reservada aos pecadores Que suas palavras penetraram a fundo no coração de outro João, o qual, transido de compunção Converteu-se e veio a ser o grande São João de Deus, fundador da Ordem dos Irmãos Hospitalários Tornando-se discípulo do mestre Ávila, pedia-lhe ajuda em todas as suas provações e dificuldades E foi por ele estimulado em sua vocação desde este primeiro encontro E afirmo-te que a misericórdia do Senhor não te abandonará jamais Nosso santo pregador gozava da profunda estima de Santo Inácio de Loyola, com quem trocou algumas cartas Relacionou-se com outros destacados membros da Companhia de Jesus e para ela encaminhou cerca de 30 de seus melhores discípulos Desempenhou importante papel na conversão do Duque de Gandia, futuro São Francisco de Borja Tendo este comprovado, e no sepultamento da Imperatriz Isabel, esposa de Carlos V, engranada quanto à efêmera beleza humana Procurou o mestre Ávila e, depois de ouvi-lo, abandonou a corte, fez-se jesuíta e foi o terceiro superior-geral da Companhia Entre outros que se beneficiaram do zelo e da ciência do apóstolo da Andaluzia Podemos destacar São Tomás de Vila Noeva e São Pedro de Alcântara São João de Ribeira pediu-lhe pregadores para renovar sua diocese, em Badajoz E possuía em sua biblioteca 82 de seus sermões manuscritos Santa Teresa de Jesus, também doutora da igreja, tinha o mestre Ávila por conselheiro espiritual E com ele manteve assíduo a correspondência, enviando-lhe inclusive, após muitas dificuldades Um dos primeiros manuscritos de seu livro da vida São João da Cruz conseguiu, com a ajuda dos discípulos de Nosso Santo, reformar o Carmelo Masculino de Baeza Ademais destas, inúmeras foram as almas que o tomaram por modelo Ao proclamá-lo doutor da igreja, em 2012, Bento XVI menciona também o Beato Bartolomeu dos Mártires Frei Luís de Granada, seu mais conceituado biógrafo, e o venerável Fernando de Contreiras Responsável por sua permanência na Espanha, entre outros que reconheceram a autoridade moral e espiritual do mestre Plenitude da vocação Apesar de já estar alquebrado pela enfermidade que o levaria à morte, o arcebispo de Granada queria levá-lo como teólogo-assessor nas duas últimas sessões do concílio de Trento Impossibilitado de comparecer, redigiu seus memoriales, que grande influência exerceram no magno evento eclesial Neles assinalava ter à igreja de seu tempo necessidade de duas classes de sacerdotes, os confessores e os pregadores Estes últimos, precisava ele, deviam ser o braço direito dos bispos, com os quais, como um capitão com seus cavaleiros, sejam terríveis contra os demônios Sentindo aproximar-se o fim de sua vida, decidiu legar à companhia de Jesus a herança de seus discípulos e colégios, desejo que não chegou a se concretizar devido a inesperados obstáculos Vencidas muitas outras provações e dificuldades, retirou-se para a cidade andaluza de Montila, onde morreu santamente, em 10 de maio de 1569 Suas derradeiras palavras, repetidas várias vezes, foram, em Jesus, Maria Sem dúvida, São João de Ávila realizou sua vocação na plenitude Pregar, para ele, foi algo consubstancial ao seu temperamento de apóstolo, e na pregação se ordenava principalmente seu estudo Sua oração era o fogo no qual temperava seu espírito para o púlpito, suas próprias cartas, que eram, se não sermões escritos E ainda se poderia afirmar que sua escola e seus discípulos eram um eco vibrante e ungido de sua voz, difundindo-se por todos os âmbitos da Espanha Porremos Senhor Jesus, assim como escreveu o Santo, que a cruz é elemento inegociável da vida de um cristão Que as prensas quando são vividas por um coração apaixonado por Deus produzem os mais nobres azeites dos altares do Senhor Dá-me a graça de passar pela cruz crendo em ti São João d'Ávila, rogai por nós